Oi meninas e meninos da Bento Tupom, tá começando agora mais um Difícil de Focar e hoje a gente tá em clima de fotossíntese, gente. Ele que foi uma planta na casa e ajudou muito a enfeitar o jardim. De quem estamos falando? Professor de Geografia, não ganha muito bem, passa muito perrengue, mas passa bem. Foi um pouco cancelado, mas deu a volta por cima não mais que Camila Deluca, que foi pra casa com apenas 40 mil. De quem estou falando? O João do BBB, gente! Vou entrevistar o João hoje. Vai tá aqui essa plantinha linda, tá, gente? Pra você planta na entrevista também. Ah, eu, hein, gente? Falou que eu era vazia hoje. Quem tem um programa vazio? É sobre isso? E também vai vir, gente, o Félix, tá? Ah, não sei quem é a blogueirinha. Então vocês vão saber hoje no Difícil de Focar. É impossível vocês não conhecerem. Tudo bom? Roda a vinheta! Anta, faz isso, véi! Oi, João! Tudo bom? Oi! Tudo bem? Como é que você tá? Ah, tô indo, né? Bem, bem eu não tô, mas tô indo, sabe? Tô indo pra mudar. Você não tá no Brasil, né? Não tô, pior que eu tô no Brasil. Eu fui barrada de ir pra Europa. Coitada. Eu ia morar lá. Foi, eu ia morar lá. E você não era nem pro Brasil me ver. Não era nem pro estar aqui no Multishow, tá? Ah, entendi. Você tá gostando de morar no Brasil, então, né? Não, não tô não, tá? É só abrir fronteira pra Europa que eu vou. Beijo pro Multishow. Tchau pra eles, tá bom? E assim eu sigo minha vida. João, essa temporada do Difícil de Focar tá sendo focada em cancelamento. E eu tô aqui pra descancelar. Se bem que você não é tão cancelado assim, né, João? Você foi mais cancelado por ser planta no BBB. É, mas é uma preocupação ambiental mesmo, né? Sim, sim. Eu vejo muito isso também, sabe? Que tem as pessoas, elas têm o costume de cancelar a gente. Você é vegano. É, sou. Então, eu também sou. Inclusive, eu me inspirei em você, sabia? Pra ser vegano? É. Gente, é sobre isso que eu falo, meninas. Nossa, a gente inspira pessoas. Com certeza. Mas assim, acho que certas pessoas não estão preocupadas com o meio ambiente, né? Então, elas vão cancelar as plantas. É um descaso do nosso país. É um descaso, exato. É um descaso, sabe? Elas têm que entender mais, se preocupar mais, assim como você no BBB. João, quando você entrou no BBB, deu medo de ser cancelado? Ah, é meio que inevitável, né? Tanto que no começo... É muito engraçado, porque no começo do BBB fez aquela rodinha, todo mundo. Aí ficou todo mundo assim, a gente vai cancelar o cancelamento. Aí saiu metade. Ela foi a primeira cancelada. A Karol, que queria cancelar o cancelamento, foi a primeira cancelada. Eu nem lembro se foi a Karol que falou isso, não. Mas eu sei que alguém falou que a gente vai cancelar o cancelamento. Aí todo mundo bateu o pau, é isso mesmo, vamos fazer isso. Aí na outra semana, todo mundo cancelado. Aquele grupo de oração imenso. Você podia imaginar que podia fazer as pessoas te cancelarem? Não entendi a pergunta. Você imaginava que podia fazer as pessoas te cancelarem? Você não imaginava? Imaginava, gente. Eu entrei no BBB sabendo que isso poderia acontecer. Eu acho que eu saio muito bem, assim. Tranquilo comigo mesmo. Mas eu entro lá já sabendo que, tipo, pode ser que eu ia sair canceladíssima. É que o seu cancelamento não foi aquele cancelamento forte, né? Que ia acabar com a carreira. Não foi assim. Foi um cancelamento de leve. Até porque... Até porque minha carreira é de professor também, né? Sim, a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Então... É que o seu cancelamento se deu muito no Instagram. O povo não gostava tanto de você. Agora, no Twitter. O que deu de gente que te adorava. E olha que o pessoal que não gosta é no Twitter, né? É um pessoal que eu odeia de verdade, é no Twitter. Teve gente que gostou de mim no Twitter, mas teve gente que não gostou também, não. Mas eu acho que as pessoas foram gostando mais de você no Twitter. Todo mundo tava comentando. Ah, que bom, né? Pelo menos um lugar. Deu um alívio quando você saiu e viu que tinha gente com um percentual de rejeição muito maior que o seu? Então, menina, quando eu saí, a primeira coisa que eu fiquei pensando na minha cabeça depois foi de pai, meu Deus, quantos porcento eu saí, né? Aí eu já pensei assim, ah, se foi 70%, se foi mais, ferrou. Aí quando eu chego lá no... Pra descobrir lá, né? No Rede BBB, pra descobrir a porcentagem. Aí eu vejo, eu falo, ih, gente, será que deu bom isso aí? Porque eu saí com 58%. Mas aí eu fui vendo que eu tava, tipo, nas menores porcentagens. Eu fui vendo as porcentagens maiores, já foi me dando um alívio, assim. Fiquei mais tranquilo. Conta um pouquinho pra gente, João. Assim que você sai lá do BBB, lá da que tem aquela porta, né? Aí tem um comercial pra segurar vocês, pra gente continuar vendo o programa. E eles crescerem na audiência, que eles fazem isso. O que que eles fazem nessa hora? É o comercial mais caro do... O comercial mais caro. Sim! Eles falam alguma coisa com você, te deixam parado num quarto escuro, é o quê? Não, a gente só tira as coisas mesmo, o microfone, o monitor cardíaco e vai. Ah, só isso? Vai com Deus, meu filho. E aí te deixam sozinho lá, pra esperar o Tiago te chamar. Isso, aí vai. Aí o Tiago me chama, aí eu converso com o Tiago. O primeiro contato que eu tenho fora da casa, assim, é com ele. Primeiro diálogo. O Tiago é chato, né? Não, eu gosto dele. Ah, eu achava o Tiago chato. Ah, fala pra ele não, Tiago. Qualquer coisa. Eu implicava muito com o Fiuk, sabe? Eu sempre fui muito fã do Fiuk. Você é Fiuket? Eu sou. Só que no BBB... Você tá sem bandana, então? Por que você tá sem bandana, então? Tô sem bandana, mas eu tenho todas as revistas da tua datinha aqui do Fiuk, olha. Ó, Fiuk aqui, Fiuk aqui. Fiuk aqui, desde a minha adolescência, tá? Não, tem que usar bandana. Você tá sem bandana, então pra mim já é Fiuket. Então, mas eu deixei... Fiuket pra mim é quem tem bandana. Mas eu deixei também de ser um pouco fã dele, porque eu vi que ele era uma pessoa muito chata dentro da casa. Era difícil de conviver com ele, né? Não, eu gosto do Fiuk, ele me ouvia muito, sabia? Ele me ouvia muito, a gente batia maior papo, assim, fumava um cigarro. Mas não era um papo cansativo, que uma hora, tipo, pô, já deu, vou lá pro quarto. Até que não, até que não. Nas festas, o Fiuk é muito divertido também. Bebe lá, dança, é muito legal. Ele é legal, eu gosto dele. Aí eu beijava o Fiuk, se ele quisesse. Ele quer? Então, na época eu coloquei frango já, né? Ah... Coloquei frango igual a Thaís. Igual a Thaís. E aí... Mas ele pegou a Thaís sem querer, gente. Você achava que ele queria pegar a Thaís? Ah, eu achava, eles queriam mesmo. Eles ficavam com o que eles queriam, ambos queriam. E depois ele quis a Juliette. Mas aí quis também, pode querer mais de um, não tem problema não. Ninguém casou lá, mas ninguém casou. Não teve casamento, então tá bom. Eu não sentia muito a verdade dele com a Thaís, não. Ah, aí é polêmica, né? Mas assim, eu sentia, eu sentia que os dois estavam afim de ficar um com o outro. Mas também, tipo, às vezes ia, às vezes não ia e tal. Ele é a Juliette? Não, ele é a Thaís. Aí foi pra frente, né? Mas eu acho assim, de verdade. A Thaís tava louca, na verdade, né? A Thaís tava louca. Ele que tava de graça. É, mas eu acho que se você... Agora que você tá de franja, né? Tô percebendo, tá bem bonito. Não, não, não tô de franja. Agora eu tô com uma franjão que ela entreceu. É, então, se você colocar a franjinha e a bandana, eu acho que já era. Não, mas eu nem sei se eu quero, tá? Ah, entendi. Entendi. Tu beijava o Fiuk? Não, não faz o meu tipo. Meu amigo. Não faz o seu tipo? Não. Ah, que bom então. Menos um. Tem alguém lá do BBB21 que continua cancelado na sua listinha? Ah, tem gente que é meu amigo, mas tem gente que não tem muito contato, né? Então, por exemplo, imagina a sua turma do terceirão, assim. Você não tem seus amigos do terceirão que se encontram, tem o Grã-Puró de Sá? E tem aqueles que, ah, estudaram comigo, assim. Quem que tá aí nessa sua listinha de cancelado? Não, não sei se cancelado não, mas a pessoa que eu menos tenho contato hoje é o Projota. Até o Rodolfo, você tem mais? É, não, assim, nem ele nem o... É, ele e o Rodolfo são as pessoas que eu menos tenho contato, assim. Mas o restante do elenco eu tenho mais contato. A gente conversa mais, fala no WhatsApp. Quando você já falou que já é vegano, lá no BBB você jantou o Projota enquanto ele tava vestido de brócolis. É, foi pra honrar, né, o movimento. A gente sabe que o salário do professor no Brasil não é levado a sério. Ah, jura? Juro, acredita, juro pra você. Não é levado a sério, tá? Não é levado a sério. Você pretende voltar da aula? Olha, minha amiga, seguinte. Seja sincera. Eu acho que se eu... Eu quero muito, sabia? A falar sobre as coisas que eu me formei e tal. Mas eu não sei se nesse momento agora eu consigo fazer isso de dar aula, tipo, na sala de aula. Porque senão eu vou dar aula de Geografia e vou dar aula de VVP. Ah, mas eu quero começar a ganhar dinheiro com o que eu me formei também, né? Não fiz cinco anos de faculdade à toa. Ah, às vezes você fez só cinco anos de faculdade... Só não, né? Você fez cinco anos de faculdade pra... Sabe o que eu comecei? Eu comecei, né, a fazer medicina na USP de Los Angeles, mas não deu pra terminar. Eu logo tive que trocar. Porque aí eu fiquei loira e eu tive que fazer odonto. Ah, é. Loira é odonto, não tem jeito. E aí meu cabelo quebrou muito. Aí eu tive que pintar de preto, aí não deu mais fazer odonto. E tu tá de peruca por quê? Isso aqui não é peruca. É? Isso aqui não é peruca, não. Pintei meu cabelo de preto, tá? Ah, tá bem natural. Você não gosta que as pessoas usem peruca? A Camila usava muito. Eu gosto, ela usava lace. O meu é natural mesmo. Combina com o seu rosto. Ah, obrigada. Todo mundo fala que eu fico melhor morena. É que fico muito odonto quando eu tô loira. Mas e o curso de medicina, você não voltou, né? Ah, não voltei. Não quero mais, sabe? Não é o momento agora também. Eu tô focada muito em fazer meu intercâmbio, né? Não é no Brasil, óbvio. Aí eu tô focada muito em fazer meu intercâmbio agora. Essa menina solta que usa óculos. É. Entendeu? Tô gostando. Achei bem bonito esse óculos seu. Bem solado. Disfarça a ressaca, né? Um óculos. Disfarça muito a ressaca. É uma diquinha pra vocês aí, tá, meninas? Você acha que seus alunos torceram por você ou votaram pra você sair dos paredões por conta das notas baixas? Ah, eles torceram pra eu ficar, eu acho, certeza. Você jura, né? Meus alunos gostavam muito de mim, blog. Você tem cara de dar nota alta pra todo mundo, né? Pra não se estressar. Não, não é assim também não. Pode falar, João. Tem vários professores que são assim. Não, amor. Eu não sou assim, amor. Você é chato, então, na sala de aula? Não, chato não. Mas eu sou exigente no momento que eu tenho que ser exigente. Eu consigo brincar com os meus alunos, mas eu consigo também ser sério, entendeu? Você acha que eles gostam de você? Eu acho que gostava. A deles não gostasse. Eram alunos de qual série? Eu dava aula pro sétimo, oitavo e nono ano. Nossa, são as piores idades, hein? Eles não gostavam de tu não, João. Eu acho que não gostavam muito de você não. Eu acho que gostava. Eu dei aula na pandemia por um tempo, né? Então a gente conversava às vezes no WhatsApp. Era bem legal. E tu fica dando confiança pra aluno no WhatsApp, João? Era o meu trabalho, amor. Se eu não desse, eu não ia receber. É verdade que você e a Viih Tube pararam de se seguir aqui fora? Não, mentira. A gente se segue, troca o WhatsApp, manda DM um pro outro, manda áudio, a gente conversa. Mas viram que vocês pararam de seguir por um tempo. Caô, caô, caô. Fizeram a mesma coisa dela com a Camila. É, eu vi também, tá? Vocês não estavam se seguindo. Você e a Camila combinaram de não seguir a Viih Tube. Não, claro que não. Tanto que essa fofoca aí saiu quando eu e a Viih, quando a Camila tava na casa ainda. Eu e a Viih, a gente tava aqui fora. Lá no dia da final, lá, a gente tava no hotel, a gente tomou café junto. Tá tudo certo, gente. Você dormiu, né, com a Viih Tube no quarto do líder, não dormiu? Dormi. Ela tem mau cheiro? Menina, não tem. Gente, pode falar a verdade. Não tem, não tem. Eu te juro que não tem. Juro. É um assunto que rodou tanto aqui fora, João. Todo mundo me pergunta isso, tadinha da Viih. Todo mundo me pergunta isso, mas não tem. Eu acho que tem cheiro de azedo, hein. Pergunta ela, chama ela aqui. Ah, não quis chamar ela, não. Ah, a Viih Tube não. A Viih Tube não. Por quê? Eu não gosto dela. Por quê? Eu não gosto muito da Camila também, tá? Eu não gosto muito da Camila. Porque a Camila, como blogueira, ela não representou a gente de blogueira lá, tá? Não honrou a classe, né? Isso me fez com que eu não gostasse da Camila. Sabe, ela poderia ter brigado muito mais com as meninas. Você pode comunicar para o sindicato das blogueiras, né? Não, eu já fiz várias stories colachando a Camila, sabe? Eu fiquei muito triste com a Camila. Ela brigou com o Arthur, mas a gente queria briga entre blogueiras. Ela e Viih Tube, por exemplo, ia ser incrível. E a rivalidade feminina fica aí, né? Ah, tô nem aí, não. Eu, hein, eu sou blogueira e tenho que ter. É isso pra crescer, João. Pra crescer assim, tá? Engajamento. É, a Camila sabe muito bem. Porque ela ficou falando mal das maquiagens da Boca Rosa o tempo inteiro no canal dela. Ela fazia isso, tá? É que ela entrou lá uma santa. Mas todo mundo que conhece ela aqui fora, sabe muito bem como ela é. Quem conhece a Camila aqui fora, sabe como ela é. Você conheceu uma santa lá. Você tá cancelando ela. Você tá cancelando ela. Ah, docinho, docinho. Cansei. Eu sou exausta. Agora, João, eu vou fazer aquele bate-bola, sabe? Que é o Responda Sem Focar. Eu vou fazer umas perguntinhas pra você. Entre uma e outra, você vai ter que escolher, tá bom? Tá bom, vamos lá. Voltar pra comunidade com apenas 40 mil ou com um cheque de um milhão e meio do Caio Caloteiro? Ah, eu acho que a comunidade com 40 mil. Porque aí vira meme, aí o meme engaja, ganha dinheiro em cima do meme. Aí eu faço mais de um milhão, entendeu? Você mora em comunidade também? Não, no momento não. Eu já morei. Mas não mora mais, né? Outra... Mudou, né? Mas minha mãe mora. Minha mãe e meu pai. Você acha que a Camila vai mudar? Vai conseguir mudar com os 40 mil? Ah, 40 mil, né? Vai morar onde? Então, assim, a Camila não ficou rica. Mas você que tem experiência de morar fora, assim... Sim. Você podia ajudar ela, né? Você manda uma mensagem pra ela, falando que você tá disponível pra ajudá-la. Porque vamos combinar, né? 40 mil compra o quê? Esse óculos que você tá usando, né? Esse óculos que eu tô usando. 40 mil, só esse óculos aqui. Então. Então, já que a Camila não ficou rica, ela vai continuar morando na comunidade. Mas ela passa muita imagem que tá rica. Mas até aí, eu também. Giuk ou Cartur? Giuk. Por quê? Eu sou muito próximo da Carla, mas eu prefiro ver o Giuk e o Fiuk. São mais legais, assim. Foram mais legais comigo, lá dentro também. Não que o Arthur não tenha sido. Mas acho que pra eles foi mais legal do que outra coisa, entendeu? Você gostava do casal Arthur e Carla? Ah, eu cheguei até a falar pra eles, assim, que às vezes era muito legal, mas às vezes não era legal, entendeu? Então, é mesmo tipo de dosar e saber em que situação que é bom ter o relacionamento e qual situação que não é. Tomara que, assim, né? Mas quem tá de fora acaba vendo, né? Quem tá dentro não vê. É, quem tá de fora vê mais coisas do que tem lá dentro. Porque quando a gente tá lá dentro, a gente tem a nossa perspectiva, sabe? Então a gente só sabe o que a gente viveu, o que as pessoas falam, a gente não sabe. Mas você via que o Arthur não tava afim da Carla? Você via isso, não via? Ah, não sei. Às vezes eu via, às vezes eu percebia que sim, às vezes eu percebia que não. Aí eu ficava meio assim, ah, mas será que vai dar bom isso? Será que não vai? Então agora cabe a eles avaliar também. Porque de relacionamento pra cuidar, já tem do meu, né? Você, quando a Carla voltou do paredão, você sentiu que o Arthur gostou? Eu acho que ele ficou com um pouco de medo, mas aí depois, tipo, eu acho que eles dois conversaram e aí ficou tudo bem, assim. Mas acho que no momento foi um pouco assustador, mas foi assustador pra casa inteira, até pra mim. O que você achou quando a Carla se ajoelhou? Eu não vi a cena, garoto. Eu tava lá dentro da casa, eu e a Camila. Aí na hora que eu voltei, na hora que eu... Na hora que eu voltei pra dentro da... Pro gramado, ela já tava, tipo, abraçada com ele, beijando ele. Aí eu não vi a cena, entendeu? Mas você ficava... Você achava que a Carla corria muito atrás dele? Então, Blô, é aquilo que eu te disse, tipo, quando era bom, era bom. Mas às vezes tinha uns momentos que eram ruins, que eram muito ruins, entendeu? Tu não criou um bode do Arthur, não? Não, até que não. Assim que ele saiu, a gente mandou... Ele mandou um áudio no... Como é que chama aquele negócio? Direct do Instagram? Não, aqui fora ele é super legal, mas lá dentro o Brasil criou um bode dele. Ah, meu filho, aí é com o Brasil, né? Por que que o Brasil me eliminou então no paredão que eu tava com ele? Ah, você perdeu pro Arthur? Aham. Não que eu não veja, tá? Não tem nada a ver. Blogueirinha ou Diva Depressão? Por quê? Veja bem. Não, seja sincero, tá? Pode ser sincero. É pra ser sincero mesmo? Com certeza. Você tem certeza? Tenho, pode ser sincero, lógico. Eu acho que Diva Depressão, porque a blogueira do Brasil... Não acredito, não acredito! Ela não é levada a sério, a blogueira do Brasil é levada a sério. Eu falei pra você ser sincero! A blogueira do Brasil não é levada a sério. Caraca, não dá, pode dar oportunidade, né? Que se acha! Eu ainda falei pra você ser sincero, gente! Você sabe muito bem o que é essa experiência de entrar no Big Brother, que eu sei que você já entrou no Big Brother. Sim, já entrei no Big Brother e perdi pra uma blogueira ainda. Então, você... Exatamente, né? Por quê? Porque a blogueira no Brasil não é levada a sério. É, é verdade, sabe? A outra lá, que eu não gosto nem de mencionar o nome da boca, né? Ela entrou lá pra ficar fazendo ruaça, sabe? Essas coisas. Se bem que eu critico a Camila porque ela não fez isso, né? Mas a Camila ficou em segundo lugar, tu foi eliminada no começo. Ah, 40 mil? Nem quero. Vende esse óculos, então. Xepa com Juliette ou Vip com Projota? Xepa com a Juliette. A Juliette é legal? Aham, ela é minha amiga. Ela é uma companhia boa. Se tiver farinha de milho flocada pra ela fazer um cuscuz na Xepa, meu filho, eu fico o programa inteiro lá. Tá tudo certo. Ela irritava? A Ju, não. A mim, não. Não, mas uma hora, tipo, não chegava uma hora que, tipo, ai, cansei da Juliette. Com a Ju, eu aprendi a gostar dela, entendeu? Então, tipo, no começo, a gente teve lá um pontozinho de conflito ou outro. Mas que foi, tipo, logo resolvido, assim. Na terceira semana, a gente já tava... É que você não foi influenciada pelos vilões da casa. Não, nada disso. A primeira pessoa que a Juliette dormiu na casa do Big Brother fui eu. A gente dividiu cama junto. Então, tipo assim, eu aprendi a gostar muito dela. E aí, depois que a gente se aproximou, a gente ficava fingindo casal, eu e ela, assim, pela casa. A gente dava selinho nas festas, tipo... Ela é muito de boa, assim, comigo. A gente nunca teve nenhum problema. Assim como ela também não teve com a Camila, então tá tudo certo. Não tá não, tá? Que ela ganhou em você, não. Tá sim, pra... É. Então não tá certo. Mas agora é o status, né? Pra mim, assim. Eu conheço a milionária. É, essa ficou muito rica, né, Juliette? Mas não mais que você, né? Ah, não sei, porque no meu caso, eu sou herdeira, né? É, entendi. Eu nem sei, na verdade, qual o meu patrimônio. Meus pais nem deixam saber. Ih, você não sabe. Você não sabe porque não tem. Paredão ou fim de mês com salário de professor? Ai, fim de mês, né? Paredão dá pra ser eliminado. Pelo menos eu vou ter um dinheiro. Ah, mas é o nervosismo é o mesmo, né? Ou de sair, ou que vai receber o seu salário, né? É. Tanto que o salário tem mês que nem sabe se vai receber, né? Mas agora você não vai ficar fazendo nada, né? Não quer dar aula, vai tirar um quê? Um mês sabático, um ano? Um mês sabático, tô trabalhando. Não, como influencer, né? Você virou influencer agora. É a profissão do momento, tá, João? Então. Eu, se você esquecer essa coisa aí de dar aula, tá? Ninguém aguenta mais ouvir falando, escrevendo no quadro com canetão, não. Era giz, né? Era caneta, não. Eita, gente, que escola precária, hein? Que você dava aula. Brasil que chama. É sobre isso. Mas o meu giz era antialérgico, tá? Você que comprava, né? Você que comprava, né? Eu já fui professora também, tá? Ah, é? No curso de medicina? No curso de medicina. João, agora a gente vai pra um quadro aqui do canal, que é o Não Tenho Paciência Pra Quem Tá Começando. Que a gente chama Novos Influenciadores. Mas, assim, o mundo tinha meio analfabeto, né? Eles têm muito o que aprender. O Félix, que é o nosso convidado de hoje, ele começou primeiro que eu ainda. Ele não tá começando agora. Então, o Félix que tem muito pra ensinar pra gente. Tudo bom, Félix? Olha você, Blogs. Sendo que na premiação que a senhora venceu, eu fui lá falar com a senhora. A senhora tava na porta, a senhora nem entrou. Eu tava apresentando e fui lá, humildo, falar com a senhora. Aconteceu um imprevisto da que a senhora me golgando, Vi. Eu já praticava distanciamento social há muito tempo. Olha como eu sou visionária. É verdade. Eu sou muito visionária, gente. Tendência. Félix, conta um pouquinho pra gente como que você começou na internet. Foi fazendo palhaçada, né? Que a gente começa assim. É, eu comecei fazendo palhaçada. Meu sonho sempre foi ser humorista. Sempre fui muito engraçado, minha vida toda. E quando veio a internet mesmo, os dinossauros, assim, da internet que eu tô falando. Quefe, da Felipe Neto, eu vi uma oportunidade e me achava muito mais engraçado que muita gente ruim que tem na internet. Então eu fui e mostrei o meu dom com o meu celular pobrinho. E comecei ali do baixinho mesmo. Foi, eu te conheci no vídeo do fast food. Isso, trabalhei com esse fast food durante nove meses. E só saí do fast food, porque eu quase entrei no Big Brother. Você acredita, Blu? Mentira! Juro por Deus que tá no céu. O primeiro ano do Tiago foi o ano que eu fui, fiz a cadeira elétrica, fiz todo o babado. E acabei não entrando. E é um babado muito engraçado ainda. Que eu acabei xingando lá um diretor no dia da cadeira elétrica lá. Não sei se era diretor. Só que foi assim... Foi assim, um momento difícil na minha vida. Porque eu já tinha contado pra todo o McDonald's. Eu já cheguei lá falando, me manda embora. Porque assim, mês que vem eu tô no Big Brother. E assim, não dá mais pra mim chutar a chapa. Não dá mais pra mim passar um pano. E me manda embora. Esse dia, um gerente contou pro outro. Quando foi ver o McDonald's inteiro, eu tava sabendo. Detalhe! Quando eles ligam, o João sabe o que eu tô falando. Quando eles ligam, a primeira coisa que eles falam. Tem alguém perto? Tem ninguém perto? Então, beleza. Eu falava, não tem ninguém. Desligava e falava, acabaram de ligar do Big Brother. Você acredita que eu era dessas? Você já foi cancelado? Não fui cancelado, porque eu não milito na internet. Eu já iniciei o babado, tipo assim. Só levando o humor pras pessoas. Que é muito melhor você chegar, porque o povo fica discutindo. Você sabe que na internet rola pancadaria, né? E todo mundo é advogado. Então eu falo, ao invés de entrar, me envolver nesse meio do povo brigando, trevetando, eu vou levar o humor. Porque aí a pessoa tá com uma depressão, ela entra na minha página, dá risada. Se ela tá com algum problema, ela vai lá, dá risada. Se ela quer, enfim, tá triste, ela ri. Se ela tá feliz, ela ri mais. Prefiro ir trabalhar somente com humor. Porque a minha militância é ser negro. Porque você sabe que é... Que você, João, sabe que nossos lugares, não é todos os lugares de pessoas que vão acordar do. Então, assim, a gente tem que ser duas, três, quatro, vinte vezes mais foda. Se você fosse pro BBB, quem você seria? O vilão, a planta ou o protagonista? Eu sempre falei que eu ia ser o primeiro negro a ganhar do Big Brother. Porque sempre eram os brancos, né? Os whites, né? Aham. Os whites ganhando. E aí, eu falava, não, eu vou ser a negra que vou ganhar esse BBB. E chama do BBB. De Lace ainda. Você pode ser a primeira negra de Lace. Porque a Camila, ela ficou em terceiro lugar e ganhou 40 mil. Ficou em segundo lugar, é. Porque a Camila só ganhou 40 mil. Eu quero ganhar, eu vou entrar e vou ganhar mesmo. Não vai ser outra coisa, não. Eu vou entrar pra ganhar e você é a vilã. A vilã que vai ganhar. Não, ela tá falando que ela vai entrar pra ganhar, vai ser engraçada, vai tá de Lace. Olha só o que ela tá prometendo. É, dá hora de gostar. Mas meus fãs estão loucos pra me entrar. O meu fã, meus fãs estão desesperados pra me entrar. E sabem que eu vou ganhar, amiga. Assim, amiga, mas não, não é assim. Ou eu consigo um programa na Multishow logo, né, Multishow. Sei lá. Porque eu já tô aí faz tempo, né, Multishow. A drogueirinha ganhou lá a posta digital. Mas eu vou te falar, Félix. O problema é que você trabalhou na MTV. E o Multishow odeia a MTV. Eu nem poderia estar falando disso aqui, não, tá? E eles odeiam. Quando eu ganhei lá o prêmio, eles logo me... Porque eles viram que eu era a nova Maísa. Me pegaram quando eu era criança ainda, tá? Pra trabalhar com eles. Então eu tenho todo esse público adolescente. Explica pra todo mundo como foi esse babado da MTV. Eu não posso, eles não deixam. Eu tenho contato com a casa e eles me batem. João, que dica que você daria pro Félix? Pra ele entrar no BBB? É, faz a inscrição. Faz o quê? Faz a inscrição. Logueirinha, fala pra ele que eu já fui chamado antes que ele. Eu fui chamado antes de você, meu amor. Por que que você não entrou? Por que que você não entrou, Félix? Porque eu mandei os outros calar a boca lá na hora da canela elétrica. Tô falando sério. Por que você fez isso? Porque eu falo o mal de uma pessoa que eu era muito fã. E eu falei o nome dele lá. E aí a pessoa, tipo, ah, fez uma brincadeira. E eu, ah, cala a boca. E na hora que eu mandei cala a boca, sabe quando você vê que todo mundo fica assim? Mas você fez, tipo, ah, você fez tipo, ah, cala a boca ou, ah, cala a boca, garoto? Não, eu falei, ah, cala a boca, você tá falando do meu ídolo. Ah não, eu falei meio grosso mesmo. Eu falei um pouco grosso. Foi grosseiro, foi. Mas é bom pra eles verem que você tem personalidade forte. E agora você ir no camarote, tá? Não é com pipoca, não. Tá, agora você tem que ir no camarote. O João entrou como? O João entrou com o quê? O João entrou com o quê? Era pipoca, o quê que ele era? É camarote, João, gente. Professor Malhação e Dê. João é famoso já. Colocou ele lá dentro, não foi uma coisa lutada. Você foi educado, João, lá na cadeira elétrica? Eu fui educado. Você teve educação. Eu sou educada. Ah, mas você é professora, né, Bi? Você é professora, você sabe falar o português correto. Você sabe falar o negócio, uma frase sem errar. A gente já não, entendeu? A gente vírgula. A fala de você, o Félix, tá? Eu sei muito bem falar com as pessoas. Meninos, olha só. Agora a gente vai pra um quadro que é o Você Que Lute. Eu vou dar uma situação hipotética aqui, um cancelamento. Talvez já tenha acontecido. O João não deve estar sabendo, né? Porque ele tava dentro da casa. Mas o Félix, se é bem fofoqueiro de Instagram, sabe, tá? Logo depois, vocês vão ter 40 segundos, tá? Valor aí de 2 a 3 stories, pra poder se defender do cancelamento como se ele fosse seu. Você é um influenciador jovem, descolado, com mais de 4 milhões de seguidores no Insta. Aí você é perguntado se já beijou um homem e você diz que sim. Mas, na verdade, você beijou uma mulher trans numa balada na Espanha. E conta que ficou triste ainda porque se sentiu enganado. Logo, é cancelado e acusado de transfobia. Já que você não beijou um homem e sim uma mulher trans. Como você se defenderia, João? Na verdade, eu acho que nessa situação específica, você não tem nem o que se defender, né? Mandou mal pra caramba. Mandou muito mal. Tá bom, falou bonito, legal. Mas a brincadeira não é essa proposta, não, tá? Tá bom, então vamos lá. Você fez tudo errado. É, você tem que falar como se fosse o cancelado. O que você faria? E diz que é professor, hein? Nossa. Ih, não entendi. É, eu quero ver. Vai, deixa eu. Reconheço que fiz uma fala equivocada. A gente precisa realmente entender a situação, o que isso desencadeia dessa situação das mulheres trans no Brasil e nos países hoje. Então peço perdão porque acabei de fazer. Reconheço o meu erro, prometo não repetir esse erro. Estou estudando e buscando referências pra que eu não possa repetir esse erro. Vai, se defende, Félix. Gente, eu sou afeminada, não foi eu. Eu não estava lá, eu não fiz. Não foi eu. Gente, eu não sei quem foi. Ele falou que ele era homem, depois que ele veio, era mulher. E depois falou que era o oposto. Vocês sabem, vocês me conhecem. Eu sou humorista, eu sou engraçada. Eu jamais ia querer estar envolvido com um negócio desse. Pelo amor de Deus, gente, me descancelem. Vamos te cancelar mais ainda, amiga. Vamos te cancelar mais ainda. Você falou que não queria estar envolvida com um negócio desse? Não, vou fazer essa. Foi pra fazer a cena. Você foi pior que ele. Assim, você fez a brincadeira certa com as palavras erradas, entendeu? Você só não soube se defender. Isso, está tudo bem. Opa, João, sem braço. Opa, João, sem braço. Está tudo bem. Brincando, João. Não fica sério que eu estou te golgando. Eu sou humorista, eu sou engraçada. Me deixa. Gente, vamos para o próximo quadro, que é o Blogueira Acessível. Alguns fãs mandaram perguntinhas aqui para vocês. Foi mais para o João, tá, Félix? Não foi muito para você, né? É porque o povo não sabe o que eu ia apresentar. O João só está aí na frente porque ele saiu do Big Brother. Entenda, João. Você só está na frente porque você saiu do Big Brother. E eu estou sentindo que você não gostou muito, hein? Que o João entrou e você não. Você é minha irmã de Wakanda. Você sabe muito bem o que a gente passou juntos lá atrás, tá bom? Isso aqui é só um quadro de humor. Eu sou muito fã. Não é um quadro de humor, não, querido. Isso aqui é um programa muito sério e muito respeitado. Está há anos aqui no Multishow, tá? Cara, amiga, tem um ano. Eles não dão o devido valor? Não dão. Assim que o Netflix me chamar, ó... Beijo, gente. Tchau, tá? Vamos lá, gente. Blogueira Acessível vai ser perguntinha de fãs, tá? Vai ter mais para o João, tá, Félix? Não fica chateado, não. Ah, a pergunta é tudo para mim hoje, gente. Ninguém mandou pergunta para vocês, não? O Lucas mandou para o João. João, dos famosos que começaram a te seguir, qual follow te deixou mais feliz? A Glória Groove. Ah, sim. Eu não gosto muito dela. Ela já vem no Difícil de Focar, já. Foi bem chato. Foi babado. Ah, ela é maravilhosa. Ela se acha muito, né? Com a cantora, sabe? Achei bem chata a participação dela aqui no programa. Eu sou fã dela, não falo mal dela, não. Eu falo sim, eu, hein? O programa é meu. Uma mania que esses convidados têm aqui de vir aqui mandar o que eu tenho que fazer ou não. É, não faz. Eu, hein? Vou falar mal não, gostei da Glória. Eu falo isso na cara dela, tá? Entendi. Vou chamar ela aqui, então. Ela tá aqui do meu lado. Fala pra ela aqui. João, pergunta mais quente agora, hein? Você posaria pra revista G Magazine? Eu não. Não fizeram um podcast, né? Podia ser, tipo, uma roupa... Até porque a G Magazine nem existe mais, né? Você é adepto da positividade tóxica? Não. O que você acha a respeito? Ainda mais você que é vegano. É, mas não faz muito sentido, né? Positividade tóxica. É que você não sabe o que é, né? É que você não sabe o que é. É que quando você tava dentro da casa, tava uma onda de blogueiras que elas estavam falando muito do bem da vida, sabe? Das coisas boas, de tudo que a vida proporciona. E a gente sabe que não é assim o tempo inteiro, né, João? Ah, não. Claro que não. Então saiu esse título de positividade tóxica, entendeu? Porque elas queriam vender uma positividade que nem elas mesmo vivem. Eu acho que você é um pouco, né, Blô? Eu não sou, não, porque a minha vida, ela... O tempo todo foi assim. Teve momentos bons, momentos ruins. Então, não ficava forçando o momento bom o tempo todo, não, porque eu acho um saco. É, porque você tem pouco tempo de Instagram. Daqui a pouco você não vai ter o que postar. Daqui a pouco você não vai ter o que postar. Vai ser positivo, positivo, tóxico, sim. Já acabou o programa, já. Ah, acabou, gente. Eu amei, amei. Foi super rápido. Nossa, passou muito rápido. Muito obrigada por vocês terem vindo. Muito obrigada, João. Muito sucesso pra você, que você vai precisar. Obrigado, tá bom. Félix também, tá bom? Faz seu vídeo direitinho. Um enquadramento melhor que esse aqui que você fez. Com uma iluminação melhor também. Coisa que você não se preocupou por ser multishow. Mas a Globo, o padrão Globo, pede muito isso, entendeu? Eu falo porque eu sou global, tá, gente? Porque a Globo é mais exigente que o multishow, entendeu? Muito sucesso pra você também. É isso, gente. Um beijo, viu? Beijo. Muito obrigada. Olha só, quero só saber de vocês. Vocês são inscritas no canal do multishow? Sim. Eu sou. Aqui na minha casa é todo. Qual é o canal que passa? Porque o multishow tem vários canais no YouTube, né? Esse é o humor multishow. Isso, o João tá sabendo. O meu é o humor multishow também. E o do seu também. Exatamente. Se inscreva no canal do multishow. Curta o vídeo, gente. Compartilha com todo mundo, tá bom? E até semana que vem, gente. Obrigada. Beijo, menino. Tchau! Tchau! Tchau!